O Senhor é o meu pastor, e o Senhor não faltará a mim. Ele me fez descansar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o Senhor caminha do meu lado, me dando segurança e proteção. Senhor, prepare um banquete para mim, na presença dos meus adversários, e me receba como um convidado de honra, e assim a minha vida vai transbordar das Suas bênçãos. Sua bondade e o Seu amor cuidadoso certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor.